O Brasil vai conceder vistos a refugiados da Síria que decidirem deixar aquele país por causa da guerra civil que acontece por lá. O Brasil tomou essa decisão levando em consideração o agravamento das condições de vida daquela população justamente por causa dos conflitos armados que já duram dois anos naquele país. Segundo as Nações Unidas, mais de 100 mil pessoas já perderam a vida por causa da guerra civil na Síria. De Brasília, Leandro Alarcon.